É isso mesmo, agora eu tenho um kart, eu acho que vocês já devem ter ideia do que a gente vai fazer com esse bichinho aqui, né não? Caramba, esse trem é muito grande. É, ele é grande. Nossa. Tenta levantar o traseiro. Pesado. Pesado também. Geralmente eu pego assim, alguém pega lá. Isso aqui era a próxima surpresa, sabe? Tanto que eu só iria mostrar esse kart quando ele estivesse pronto, só que acabou que eu mudei de ideia. E antes da gente dar o rolê nesse bagulho, eu quero explicar pra vocês o porquê e o pra quê. Porque vocês estão ligados que eu nunca faço nada à toa, principalmente quando se trata em algo pro canal. E claramente, na hora que eu abri esse vídeo, eu mostrei o Mario Kart e é essa a intenção da gente brincar com ele. Sim, mano, eu troquei o meu Wii U nesse kart aqui. Vocês viram o valor dele ali no canto, né? Ele foi por R$ 1.800. E eu vendi o Wii U barato até, só pra eu conseguir a grana da inteira, mano. Vendi o Wii U por R$ 1.200. Aí, eu já fiz a compra do kart no outro dia, cara. E eu só falei que era urgente a venda do Wii U, porque eu não tinha encontrado um kart em tão boas condições, né? Num valor bem interessante. Os kart que eu tava vendo aqui, tava em torno de R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 8.000 e eu não tenho grana pra isso, não. E a minha intenção é deixar ele o mais parecido possível com esse kart do Mario, do Mario Kart 8. Eu pensei em fazer com o modelo do Mario Kart 7, saca? Mas, ele é muito simplesinho, então eu resolvi pensar um pouco nessa questão desse bagulho aqui da frente, sabe? Que é bem mais parecido com o kart que eu tenho ali, a carenagem frontal. Eu só vou precisar trabalhar um pouquinho nessa parte aqui do M, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer ela ali naquele kart. Já que, aquela parte do M, ela fica exatamente em cima da questão dos pedais, sabe? Então, eu vou precisar adaptar uma carenagem um pouco mais alta, né? Que vá até ali em cima um pouco do volante. Isso vai me tirar um pouco do campo de visão e eu não sei se isso é algo interessante de se acontecer. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar colocar uma carenagem frontal um pouco mais grossa, além daquela fininha que tá ali escrito vendo, pra gente poder trabalhar um pouco mais bonitinho nela, né não? Então, galera, ritual padrão. Deixa aqui em like, zão frenético. Se inscreve, ativa o sininho, porque a gente vai fazer a série de personalização desse kart aqui, mano. Tem uma série de coisas nele que eu já vou trocar, tá ligado? Inclusive, essa carenagem aqui que tá um pouco zoada. Ela tá bem judiada, sabe? Ela tem um quebradinho aqui nesse canto aqui, ó. Que dá pra reparar, né? Porque isso é de fibra. E ela também tá bem zoada aqui nessa parte, né? Tem um buraco ali, não sei se tá dando pra vocês verem. Mas aqui assim, tem um buraco. Essa aqui da frente, ela tá até de boa, saca? Ela não tá muito zoada, não. Mas eu acho que eu vou trocar também, porque a gente encontra esse conjunto inteiro pra vender na internet, sabe? Vou dar uma limpeza nele. Vou trocar também esse escapamento aqui, que tá bem feio, hein? Ele é baratinho na internet, saca? E a gente vai dar um jeito de encontrar uma carenagem um pouco mais grossa, né? Até mesmo produzir uma. Eu vou ter que comprar outra, porque essa aqui tá quebrada. Mas de qualquer forma, a gente vai trocar essa parte inteira. Vamos deixar isso aqui não só com as cores do Mario. Mas vamos adaptar algumas coisas a mais aqui, tá ligado? Colocar sistema de luz, sabe? Esses bagulhinhos toscos que a gente vê de personalização de carro. Vamos ver o que que dá pra fazer com esse kart aqui. Eu acho que vai ser muito interessante essa série de personalização, porque eu vejo ela como, tipo, sei lá, aquele submarino do Iberê, saca? Eu vou fazer um tanto de coisa aqui nele, cara. Mas ele anda. Eu queria mostrar pra vocês esse trem funcionando, véi. Só que eu acho que a gasota dele tá acabando, né, véi? Eu acho que esse tanque aqui aguenta só 3 lins de gasolina. Deixa eu pegar esse pauzinho aqui pra gente ver o nível dela. Olha lá. Eu não sei, cara, o tanto que isso aqui dura. Não faço a mínima ideia. Esse motor aqui é um motor de 5.5 HP, da Honda, tá ligado? Esse trem aqui é forte com força, mano. Vamos ligar o carrinho pra gente ver ele? Eu não vou estender muito aqui não, porque eu não sei o tanto que essa gasolina dele aqui dura. Mas deixa eu colocar ele um pouquinho pra cá, porque ele vai dar uma avançada. É, segura aqui. Puxa aí. Não quer pegar. Que bosta. Mano! Mas aí, ó. Quer ver? Tá vendo? Esse trem aqui anda demais, mano. Esse trem tem uma força que sobe morro pesado, tá ligado? Eu sinceramente tenho medo dele. É por isso que eu andei até hoje. Vamos conferir os pneus? Cheio. Vazio. Cheio. 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 Cara, na moral, que medo que eu tô de deixar essa câmera sozinha aberta, junto com essa garagem aberta aqui. Mas não tem outra forma de fazer isso, mano. Acho que pelo menos a garagem vai fechar. Já de início, esse kart não faz uma curva fechada. Então pra gente fazer uma curva, tipo, sei lá, de esquina, a gente tem que dar meio que um drift nele, sabe? acelerar e virar. Eu vou tentar fazer isso aqui na rua. Ô medo do caralho, sai de mim. Eu vou tentar fazer isso ali. Eu vou tentar fazer isso nesseй mic. Deciramos bem. Eu vou fazer isso aí. Eu vou tentar fazer isso aí. Estreando, velho, nossa senhora Puta merda É todo dia que eu tomo coragem pra fazer um trem desse, velho Mas ele anda, viu? Com força ainda Bom, eu acho que por enquanto é isso Na medida que eu for comprando as peças Eu vou trazendo vídeos, né? Da gente atualizando ele aos pouquinhos, saca? Eu só tenho que ver o nível de gasolina que ele tá agora Porque eu tenho medo danado desse trem parar comigo no meio da rua, tá ligado?